Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre fungos e protozoários. Nós vamos estar vendo aí algumas cocitas que estão aí no nosso dia a dia e que, infelizmente, mais vezes, passam por despercebido por não sabermos o que é aquilo ali. Então, eu quero que vocês venham aqui comigo agora, porque nós vamos estar falando sobre os fungos. Vamos começar falando aqui dos fungos, tá, gente? Vamos falar de fungos e protozoários, mas agora, nesse exato momento, nós vamos estar falando que é isso, menino, que é isso, foi com choque, foi fenômeno. Então, os fungos, gente, é um grupo de organismos eucariotas que vai estar incluindo aí micro-organismos como leveduras, bolores, tá, gente? Bem como os mais familiares, que é o cogumelo. Calma, não se preocupe. Existem aqueles cogumelos que são bons para se alimentar e aqueles que não são bons para se alimentar. Então, nada de ver um cogumelo por aí que ele está comendo ele não, tá, gente? Então, cuidado. Olha, eles são classificados no reino separado das plantas, dos animais e das bactérias e eles produzem grandes quantidades de enzimas digestivas, que vai ser aí o papel de decompositores, que mais aflita a gente vai estar estudando aí sobre esses decompositores, o que são, como são, o que é que eles fazem. E as características deles, gente, as características aí dos fungos. São seres uni- ou pluricelulares, não tem tecidos verdadeiros, tá? As floricelas são chamadas de ifas, sendo que um emaranhado, esse emaranhado todinho aqui de ifas vai receber o nome de micélio. Então, aqui nós temos uma estrutura reprodutora, nós temos aqui um emaranhado de ifas e que vai ser chamado de micélio. Isso aqui é uma estrutura de produtores de espodos. E a importância, por que é tão importante aí os fungos? Alguns fungos, eles servem aí para fabricação de remédios, fabricação de queixos. Em alguns casos, é para o papai ou a mamãe que gostar aí de cervejas. Então, aí, gente, bebidas. Então, eles têm o seu lado bom e tem o lado ruim aí da coisa. O lado bom é que eles podem entrar aí com ele, por conta desses fungos, a gente pode estar fazendo aí alguns queixos, fabricando alguns queixos. E vai ser importante também a produção de antibióticos, de vitaminas, de hormônios. Mas isso só quem vai saber, nesse caso aqui, vão ser os farmacêuticos. Não é todo mundo que tem aí esse acesso para estar fazendo a medicação. E a importância para o ser humano? Muitos cogumelos, nós sabemos que são comestíveis, né? Então, alguns aí são importantes para a gente aí, desses fungos, começando pelos cogumelos. Então, a importância para o ser humano, para o ser humano, desculpa, gente. Os fungos, eles são importantes de diversas maneiras. Tanto existem aqueles que nos fazem mal, mas existem aqueles que nos fazem bem. Tudo vem aí, para o mal e para o bem. Vai aí você escolher qual que você quer. Alguns são comestíveis, como o champignon e o chimê-ji. Outros fungos podem ser usados na produção de alimentos, como pães, bebidas, queijos. Então, nada aí é ruim, nada é ruim. Tem o lado bom e o lado ruim. Eles servem para produzir remédio, eles fertilizam o solo, ajudam a planta, absorvendo melhor os nutrientes. Então, como eu já falei, existem os fungos que são bons e existem aí os que são ruins. Então, os que são ruins são descartados e os que são bons nós tiramos para o nosso proveito. Lógico. E os fungos da ingestão indireta? São aqui os bolores, onde a gente vai estar na produção de queijos embolorados. Existem queijos aí que são caríssimos, gente. Gente, mas que eles são feitos a partir aí dos fungos, da ingestão indireta. Então, gente, vamos lá. Voltando aqui. Tem esses fungos que são bons, aí então vai estar para a fabricação de queijos. Então, nós temos o queijo bricamberto, cormosola, rucoforte. Esses queijos, eles são bem caros, porque essa produção deles aí vai reter, vai ter que ter mais coisas aí. Né, Edu? Eu não acho que esse menino. Os bolores, gente, lembra aí dos pãezinhos de vocês. Então, era isso que a gente queria que acontecesse, que aparecessem aí os bolores, os fungos, no caso, o mofo. O pH dele vai de 2 a 9. Eles resistem bem à hidratação. São poucos exigentes quanto aos nutrientes disponíveis, desde que tenha oxigênio. Então, a gente pegou aí, com vocês, é que vocês já se esperem esse aí do pão. E a tendência, lógico, não era que o pão ficasse assim, tá, gente? Todo assim. Mas que o pão moface. Então, por isso que o moface, principalmente aquele que estava com o algodão úmido, não era você pegar o algodão, só molhar um pouquinho ele, não. Era deixar ele molhadinho dentro da sacola, tá? E o que iria levar mais à produção desses bolores mais rápido seriam aqueles que estavam no forno e no armário, porque eles estavam aí num ambiente mais quente. A da geladeira, ele, lógico, vai demorar, iria demorar mais tempo para ele poder mofar. Mas, no caso do armário e o do fogão, ele teria que ter mofado aí, mais rápido. Os fungos são utilizados na produção de medicamentos, no caso da que produz aí a eritromicina, a que produz a penicilina, a ciclosporina, que é a substância que suprima as reações imunológicas, no caso da causa de rejeição de órgãos transplantados, certo? Então, os fungos, eles vão estar nos ajudando aí na produção de alimentos, de bebidas e também de medicamentos. E os protozoários, gente? O que é que a gente pode estar falando aí dos protozoários? Eles são seres vivos unicelulares, eles são eucariontes, eles são desprovidos de clorofila, ou seja, eles não têm clorofila, não têm aquela coloração verde neles. Eles podem viver como parasitas, ou ter vida livre, parasita, aqueles que vão estar ali sugando do outro, de outro ser ali, e eles podem causar muitas doenças no ser humano. Então, os protozoários têm que ter bastante cuidado com eles. e eles têm aí o tipo de protozoários, eles são aí vaciados na estrutura da locomoção. Então, eles podem ser fragelados, nesse aqui no caso está a letra A, ciliados, risópedes, e são os esporozoários, esporozoários, tá, gente? Então, os fragelados, eles apresentam aí os fragelos, que são longos, são esses pedacinhos aqui longos, tá? Os ciliados, eles apresentam aí o filamento no corpo chamado de cílios, então eles têm os cílioszinhos ao redor deles, como que eles vão estar se movimentando, e capturando aí o alimento. Os risópedes, eles se locomovem, se alimentam através do prolongamento do citoplasma, dos falsos pés que eles têm, por exemplo, a ameba, e os esporozoários, que são parasitas, parasitas que não se locomovem. Então, tem aquele que vai estar se locomovendo, e aquele que, infelizmente, não vai estar se locomovendo. Vai ser parasita mesmo, e para onde for vai ter que ter alguém ou algo levando ele. Apesar de possuir um tamanho microscópico, hoje a gente sabe que os protozoários contribuem substancialmente com o metabolismo de ambientes aquáticos e terrestres, sem fim de ligação entre diferentes níveis tróficos. Então, tanto os fungos como os protozoários, eles tanto podem estar nos fazendo bem, como eles podem estar nos fazendo, causando mal. E na biotecnologia, a definição dela é o organismo vivo, ou parte dele, para a produção de bens. Por outro lado, moderno se considera aquela que não faz a informação genética. E aqui nós temos algumas doenças que são causadas por conta dos protozoários. Então, nós temos a toxoplasmose. Ela possui aí um hospedeiro, definitivo em gatos, intermediária, aí que vai estar no humano. Então, é perigo. Ah, mas um gatinho não vai fazer mal. Tem que ter cuidado, Chão. Porque, querendo ou não, eles acabam aí transmitindo uma doença para a gente. A toxoplasmose, que é uma doença infecciosa, causada por esse protozoário toxoplasma, e ele possui como hospedeiro, definitivo, os gatos. Então, ele vai estar aí definitivamente no gato, e ele pode estar causando aí danos à nossa saúde. Outro, a leishmaniose, que é uma parasitose causada pelo protozoário, do gênero leishmania, que de acordo com a espécie, ele infecta aí, e os sintomas, eles vão variar de leve a grave. Então, a leishmaniose, transmitida aí pelo mosquito, que a gente tem que ter cuidado também. Outra, a doença de Chagas, que é por um besouro, que o pessoal chama de barbeiro. Então, ela é conhecida como tripanossomias e americana. É uma doença infecciosa, causada pelo parasita tripanossoma cruzi. E, gente, não sei se vocês sabem, lá no estado do Pará, Amazonas, por ali na região norte, existe muito desses besouros, certo? Que aí causa muita doença do barbeiro, a doença de Chagas, tá? Então, para quem gosta aí de açaí, não tem uma notícia muito boa. Olha, porque muitos desses besouros, eles estão ali, naqueles pezinhos de mato, onde estão ali aquelas frutinhas, lindas e maravilhosas, que vocês gostam tanto. E já teve casos em que esse besouro foi encontrado aí no açaí e que pessoas acabaram adoecendo. Olha que triste. Então, tem que ter o máximo de cuidado aí na hora de você se alimentar. Porque o açaí, ele é um alimento que não vai ao fogo, ele é um alimento que vai ser congelado e que ele não tem como matar. Algumas coisas aí que só matam, alguns verbos, bactérias, protozoários, que só matam se for com fogo. E a amebíase, que é uma doença infecciosa muito comum em criança, certo? E ela é transmitida principalmente na ingestão de cistos presentes na água, nos alimentos contaminados com cocô, com as fezes. Então, se você está em um sítio, em um local onde você não sabe qual é a procedência da água, se você vê que ali perto de onde você está pegando a água, ela passa ali alguma coisa que vai estar contaminando ela, alguém fez cocô ali perto. Então, tem que ter cuidado, tem que beber essa água. Por isso que é importante ou você beber água filtrada ou água fervida, por conta da amebíase, tá, gente? E pegando aí o livro de vocês, foi isso, Enzo. Pegando o livro de vocês, eu quero que vocês prestem atenção nessas páginas que eu vou estar falando aqui. Aqui, nessa página 254, ela está falando sobre os fungos, fungos e protozoáticos. Ele começa falando aí dos fungos. Então, o que são os fungos? Exemplos, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção na hora da leitura. Como é que eles podem ser confundidos? No que eles se alimentam? Como é que eles vivem? Tá bom? O corpo dos fungos. Mostrei aqui a vocês agora o corpo de frutificação, as ifas aqui. Os fungos são importantes para o ser humano. Nós vimos essa questão aqui também, que eles são importantes. Tanto podem estar nos fazendo bem, como estão fazendo mal. E aqui está falando sobre o maior ser vivo do mundo. nessa página 256, tá? Então, vocês estarão comigo aqui fazendo essas questões. Então, nós estamos também falando aqui sobre os protozoários, tá bom, gente? A gente viu ali dos fungos, vimos dos protozoários. Falamos aqui do corpo, para vocês observarem aqui as imagens. Nós falamos aqui do movimento dele, da locomoção. Eles produzem, muitos produzem seu próprio alimento, ou desse alimento de seres vivos, ou resto desses seres vivos. Nós temos aqui o tipo, o tipo deles aqui, que a gente falou, como nós temos da ameba, da tiponossomo, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de como são os protozoários, tá? E em relação aos benefícios e malefícios de protozoários e outros seres vivos. Então, o que é que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar fazendo nossa atividade, pega aí o livro, e abre a partir da página 254. Vamos lá? Pegando aí o seu livro. Tchau, tchau.